Bipolaridade, ela vem com uma energia, que o cara, quando tá na euforia, ele vai, ele é brilhante, mas quando ele cai, é a depressão mais funda que tem. Ele é dos opostos, ou ele tá muito, muito, muito feliz, que é a euforia, que é uma alegria injustificável, ou ele tá no fundo, no fundo, no fundo. Existem escalas nessa, na bipolaridade? Existe. O cara, ele não fica muito feliz, mas também não fica muito pra baixo. Existe. Mas tem o cara que fica muito pra lá e muito pra cá. Existe, por isso tem o tipo 1, tipo 2. Tem a distimia, que é como se fosse uma depressão leve e crônica. Tem a própria bipolaridade, é que você tem a euforia, tá? E essa é mais difícil, e depois a depressão. E tem uma bipolaridade, tipo 2, que você não chega a ter euforia, você tem uma hipomania. Não chega a ter uma coisa, assim, extravagante, tá? Porque, por exemplo, o cara que tem euforia mesmo, ele não tem sono. Ele fica hipersexualizado, ele trabalha compulsivamente, tem ideias compulsivamente. Ele não tem necessidade. Chega uma hora que você interna. Não é por nada, você interna, porque senão ele vai entrar em colapso. Ele vai morrer de arritmia. Porque ele não dorme, ele não para de falar, ele não para de transar. É como se tudo ficasse muito, muito over. Entendi. E quando ele vai pra depressão, essa depressão é um buraco. É como se ele saísse do vigésimo andar pro menos 20. Entendi. Por isso que ele é mais fácil de suicidar, o bipolar. Porque como ele já sabe o máximo... Essa oscilação é rápida? Essa oscilação, não, não é rápida. Não é uma instabilidade. O borderline é mais instável. Tá. O bipolar, não. O bipolar, você vê nitidamente, quando ele tá na euforia, aquilo que eu falei. Ele não dorme, ele tem uma hipersexualidade, ele não se cansa. Tanto que, às vezes, você chega, parou, vamos botar pra dormir, porque senão ele morre de arritmia cardíaca. Não come. Nada. Muitos gastam demais, né? Gastam. Gastam, consome. Aí, quando tá em mania, tipo, ah, eu namoro com a filha do Bill Gates. Nossa. Essa coisa é muito louca, né? É uma coisa que você fala assim, o discurso você vê que não é possível. Porque é uma coisa de grandeza, sabe? É uma coisa... Tudo exagerado, né? Tudo exagerado. Tudo muito exagerado. E quando ele desce, ele desce demais. Aí, o que que acontece? Como essa descida... O cara já teve no vigésimo andar, ele vai pro menos 20, ele chega lá embaixo e fala assim, nunca mais vai voltar. É a hora que ele suicida. Porque o bipolar, ele nunca quer tratamento na fase de euforia. Porque, pra ele, ele tá ótimo. Ele é o Superman. É a Mulher Maravilha. Agora, quando ele deprime... E talvez seja a coisa mais difícil... E essa oscilação, ela tem causas, eu imagino. Não é do nada. Ou é? Pode ser do nada. Puta, isso é perigoso. A que tem causa é o borderline. Porque o borderline, ele é tão sensível ao que tá em volta, que, por exemplo, se o namorado falar assim, ah, olha, hoje eu não vou poder, que eu tô aqui no trabalho. Ela já fica, não, mas ele vai encontrar com outra mulher. Não, isso aí tá mentindo. Eu vou seguir. Eu vou não sei o quê. Por quê? Porque ela depende daquela pessoa pra viver. Ele tem um estímulo externo, então, pra... Ele tem. Essa variação. Por isso que a gente fala aqui no borderline, você tem uma instabilidade de humor. Na bipolaridade, você tem uma troca mesmo. E isso leva um tempo, não é assim de uma hora pra outra. Eu li certa vez, que parece que posso estar falando uma besteira, que o organismo, ele é uma defesa, inclusive, do organismo, né? O quê? Porque o cara, como você falou, o cara tá tão acelerado, mas tão acelerado, que o organismo fala assim, cara, eu preciso desligar. E aí, desliga, e aí... É uma depressão profunda. A consequência é a depressão profunda. Eu não sei se é defesa, por exemplo, mas é uma coisa que não dá pra continuar naquele ritmo. E aí, precisa desligar. E aí, quando desliga, vai pra depressão. São as depressões mais dramáticas. E mais difíceis de tratar, porque quando você dá um antidepressivo, corre o risco dele virar pra euforia de novo. E é isso que eu tô falando. São todos tratáveis. Mas o problema é que você convencer um bipolar a manter tratamento é horrível. Porque quando você joga... Quando você tira ele da depressão, mas não deixa ir pra euforia, ele fala assim, não, mas assim não vale a pena. Eu era feliz. Você tá acabando com a minha felicidade. Imagina, um cara que não cansa de trepar. Não precisa dormir. Comprando horrores, como se não houvesse amanhã. Você vai ver, eu tive um paciente que ele, quando entrava euforia, ele ia pra Prado Júnior. Pegava aquelas mulheres todas ali, daquelas casinhas infernais, daquelas boates, pagava pra todo mundo a noite inteira. Aí teve uma vez que ele tava perdido, que ele desaparecia. E aí eu cheguei no consultório, no dia seguinte, tem uma menina com uma bota até aqui, uma mini saia desse tamaninho, assim, com umas perucas, uma coisa. Tava esperando a senhora, machucando chiclete. Falei, pois não. Olha, fulano foi ontem lá. Falei, ah, você achou, ele tá lá. Não, mas não sei onde ele mora. Mas ele me disse que a senhora podia liberar pra ele me dar um carro. Ele me deu um carro. A senhora vai liberar? Eu falei, olha só, ele tá em euforia. E eu já tratava ele, então eu cheguei a mandar um documento pro banco. Eu falei, se ele bater cheque lá, você não desconta. Aí o que ele fez? Ele deu, na época era o cheque. E ele prometeu uma Mercedes Classe A, você lembra? Nossa. Aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, me ajuda a achar ele, que ele não tá bem. Ah, a senhora já tá dizendo que eu não vou ganhar um carro. Não tô falando isso. Quando ele ficar bem, se ele quiser te dar um carro, o dinheiro é dele. Ele pode te dar. Mas hoje, certamente, você não vai ter o carro. Dá pra você me ajudar, que eu posso te ajudar. Aí tá, foi, tá, tá, tá. Ela achou, tava na casa de uma outra menina, tá, 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 tá. Tratei, ficou bem. Aí, duas semanas depois, ele falou assim, você pagou o carro pra fulana? Eu falei, não, né? Vamos decidir isso, né? Eu prometi, né? Eu sou um sujeito homem. Eu falei, você é um sujeito homem, mas você há de convicto que você tava doente. Não. Vamos fazer o seguinte. Qual o carro que eu prometi? Eu falei, homem, essa é desclassear. Eu falei, ela não vai ter dinheiro pra pagar o seguro, não vai ter dinheiro pra nada, nem consertar. Você quer dar? Quero. Você tem dinheiro? Tá. Dá um no milho. Na época, eu tava num no milho, com ar-condicionadozinho, tch, tch, tch. Porque aí, ela vai ter como sustentar. Gostei da ideia. Então, eu vou pagar também o PVA e o seguro de um ano, pra dar tempo dela se adaptar. Chamei a menina. Ela, não, já sei, né, doutora, ele é doente, tudo bem. A senhora, pô, eu entendo, tá certo. A senhora tá vendo o seu lado, o seu paciente. Falei, faria por você, se você fosse minha paciente. Se bote no lugar. Aí, não, tá certo. Falei, mas ele vai te dar um no milho. Você pode escolher, papapá, papapá, e eu vou lá com você. Falei, tirei ele de cena. Falei, menina, a felicidade dela. A mulher, eu te amo. Falei, não, não me ame. Não tanto, não tanto. Eu falei, foi ele. E a próxima vez que ele aparecer lá fazendo isso, você vai me dar um toque. Porque isso é doença. Ele podia não pagar nada. É porque ele é legal, mas assim, não dá pra ser legal o tempo todo. Sim, né?